O Congresso Nacional volta do recesso parlamentar com uma importante missão, a reforma política. Aqui em Minas, as Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular fizeram um debate sobre o tema. As principais ideias do PT estão em um livro, lançado durante o encontro. O livro lançado pela Fundação Perseu Abramo tem 24 artigos, de professores, intelectuais, estudiosos e militantes políticos. Nele estão os principais pontos da reforma defendida pelo PT para corrigir o que o partido considera distorções do atual sistema político eleitoral do país. Ele fala da baixa participação do gênero feminino, ele fala um pouco das alianças de conveniência que são através das eleições proporcionais. Ele fala da presença, a crítica está em cima da presença do grande volume de recurso financeiro patrocinado pelo capital privado. O objetivo desta publicação, o objetivo dos debates é, de certa maneira, motivar a população e mostrar que é possível alterar o sistema político e combater o descrédito do sistema político. Antes do lançamento, em audiência pública, alguns dos autores do livro debateram com o público os itens prioritários, entre eles, o fim do financiamento privado de campanhas. Nós não queremos financiamento empresarial de campanha, nós não queremos dinheiro de empresário nas nossas campanhas. Nós queremos que o que valha numa eleição não seja o CNPJ, mas o CPF. O eleitor tem que querer, é o voto do eleitor, é o gosto do eleitor, é a vontade do eleitor que tem que imperar nesse país. Em outro artigo, o professor da UFMG, Bruno Vanderlei Reis, aborda o modelo de votação baseado na lista fechada nas eleições legislativas. Pela proposta, o eleitor passa a votar nos partidos e não nos candidatos. Cada sigla teria uma lista de nomes, que se elegeriam naquela ordem, de acordo com o desempenho de cada legenda nas urnas. Você vai descobrir, no dia seguinte à eleição, quem são os caras que você ajudou a eleger. Se a lista está pré-ordenada, você sabe desde o início quem são as pessoas que estão ordenadas na lista e sabe se você quer eleger aquelas pessoas ou não. A ampliação da presença da mulher na política brasileira é outra prioridade defendida no livro. Hoje a gente tem muito poucas mulheres eleitas, né? E uma das, são várias causas, o sistema político é fortemente um elemento que faz com que as mulheres sejam excluídas, mas também as práticas da sociedade. Apesar das sugestões colocadas, os participantes do debate demonstraram uma preocupação, a de que uma reforma no atual momento político do Congresso Nacional, em vez de aprimorar, possa piorar o sistema. Não ter o financiamento privado, ter uma reforma política que houvesse uma participação maior das mulheres, nesse sentido, defendíamos uma votação em lista, com alternância de gênero, com alternância de homens e mulheres, para que a gente tivesse um sistema mais representativo. Mas me parece que não é isso que irá acontecer.